Oi gente, sou aqui em casa e eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo também esteja em casa. Estamos em quarentena, segunda semana de quarentena. Hoje eu acordei umas nove e pouca da manhã, corri e vim direto fazer minhas lições. Tive muita lição, gente. Biologia, matemática e de saúde. Muita lição, de verdade. Aí eu acabei, ainda bem. E agora é a vez da minha mãe que está ali, ó, estudando. Segundo, nós estamos tendo aula online. Aí eles mandam as lições, a gente manda as fotos e tudo mais. E minha mãe vai ter uma prova. Ela não está estudando para essa prova. Ai, seu Deus. E aí, são umas quatro da tarde e eu estou com fome. Eu estou com fome de comida, sabe? Tipo, eu não estou com fome de comer uma besteirinha, estou com fome realmente de comida. Só que eu não vou tirar minha mãe de estudar para ela ir cozinhar. Ih, vamos ver o que vai dar, hein, esse negócio. Eu vou ter que cozinhar. O que que eu vou cozinhar? Como que eu vou cozinhar? De onde eu vou tirar a experiência para cozinhar? Não sei. Ah, vamos lá. Primeiro, vamos ver o que que tem aqui em casa, né? Tipo, de comida. Ó, aqui não tem nada de comida. Só tem minhas... Ah, tem sim! Macarone! Onde eu vou fazer macarone? Gente, eu vou tentar fazer macarrão, mas eu juro para vocês que eu sou meio ruim. E eu estou comendo. Mas, como eu estou com fome, né? Se ficar ruim, eu vou comer mesmo assim, ó. Eu vou pegar esse macarrão aqui, Penny. É meu macarrão favorito, Penny. É, eu não sei qual é a panela que bota o macarrão, gente. Tipo, tem essa aqui, só que eu acho que não é, porque ela é meio pequena. Então, eu acho que é essa aqui não é, porque ela é meio pequena. Então, eu acho que é essa aqui não é, porque ela é meio pequena. Aí, se eu colocar só o macarrão sem colocar nada aqui, eu acho que vai ficar ruim, né? Vai ficar meio sem gosto. Acho que tem que colocar, tipo, água e sal. Né? E azeite. É isso aí. Água, sal e azeite. Viu, gente? Já sou tortelinha. Vamos colocar água, então. O primeiro passo. Se eu colocar muito, eu acho que... Eu vou colocar mais ou menos na metade, porque aí não tem erro, né? Tipo, fica na metade, não é nem tão pouco e nem tão muito. Cuidado que seja na metade. Tá? Coloquei essa quantidade de água aqui. Que é mais ou menos na metade. E agora eu vou... Opa, que linda! Já molhei a cozinha inteira e acabei de começar. Que linda! Aí agora eu vou colocar sal e azeite. Sal, deve ser o quê? Uma colherzinha de chá? Você percebe que eu sou boa na cozinha quando eu nem sei onde que o sal fica? Porque realmente eu não tô vendo sal. Então eu realmente não sei onde o sal tá ficando. Vou ter que abrir todos os armários. Achei o sal. E eu não sei a quantidade de colocar, eu tenho medo de ficar muito salgado ou de ficar sem sal nenhum. Ó, eu peguei essa colher aqui. Eu vou colocar o sal aqui. Não está saindo! Eu vou ter que abrir então aqui assim. Vocês acham que isso tá bom? Eu espero que sim. Tá, coloquei o sal. E aí eu vou ligar o fogo. Vou ligar o fogo e ver se tá bom de sal. Vou dar uma misturada e ver se tá bom de sal. Que nem os cozinheiros fazem, né? Vamos ver se... Pode matar. Ó, tá aqui. Aí eu dei uma mexidinha pro sal, tipo, misturar. E aí eu vou fazer aquele negócio de colocar um pouquinho, tipo, na minha mão e ver se tá bom. Hum, interessante! Acho que o macarrão vai ficar muito bom. A gente não faz a menor ideia de como que tá bom. Mas tipo assim, tá um salgadinho, sabe? Não tá tão salgado e nem tão não salgado. Sei lá, eu acho que tá bom. Agora eu vou colocar azeite, um pouco de azeite. Uma coisa que eu sei é que quando começa a borbulhar é que tá, tipo, ferveu. Então eu acho que agora eu já posso colocar o macarrão. Coloquei o macarrão. Ó que bonitinho. Agora eu tenho que esperar 10 minutos. Então eu sentei aqui, vou colocar pra despertar. E daqui 10 minutos eu vou lá no macarrão de mão. Tô me sentindo muito com isso. Já dei meu irmão pra gravar agora. Deu uns minutos. Olha aqui como que ficou. O que que eu faço agora? Tinha uma ideia. Mentira, eu não tinha uma ideia. Eu sei o que que eu faço agora. Eu vou desligar o fogo. Olha! Que ótimo! Aí eu deixei o escorredor já aqui, gente. Tá vendo? Eu vou colocar o macarrão aqui. E a água vai escorrer. Olha! Que evolução! Tá quente, calma. Tem que pegar uma... Vou pegar duas coadas. Uma de cada lado. Tem que ser cuidadoso na cozinha. E o mundo. Mas eu estou aqui. Ai meu Deus, calma. Deixa eu ver se eu tô apapalhada. Uh! Vou deixar a coadela aqui. Pronto. E vou jogar água fria nesse macarrão. Vou tirar a coadela aqui. Pronto. Tá bom agora. E agora o que que eu vou fazer? Ih, você sabe o que eu faço? Tá, eu perguntei para o meu irmão. Mentira, eu pesquisei no Google. Porque nem ele sabia. E agora eu tenho que colocar uma colher de margarina. Tá. Manteiga tá aqui. Vou pegar a colher aqui. Vou colocar essa colher aqui. Vou colocar uma colher aqui. Vou colocar isso aqui. E vou misturar. Porque se eu colocar ali em barra, eu não vou dar nada. Agora eu vou colocar o macarrão nessa panela. Tem que tomar cuidado, porque eu fiz sabanada. Se eu for com tudo, vai cair tudo pra fora. Tá. Coloquei o macarrão. Pensa que acabou? Não acabou, querido. Se você quiser comer macarrão, tudo come. Só que eu vou fazer molho branco. No molho branco nós vamos precisar de margarina. Eu vou colocar uma colher cheia. Ó, uma colher cheia. Vou colocar aqui na panela. Eu peguei uma panela dessa vez, gente, ó. Menorzinho, tá vendo? Tá. Uma colher de margarina. E aí eu vou ter que fazer uma coisa que eu sou muito ruim. Eu sou péssima. E que talvez saiam lágrimas no meu olho. Cortar cebola. Ó. Cebola. Telespectador. Olha que bonitinha. Nunca cortei uma cebola na vida. Então... Então, é... Tipo, eu fiz um desenho, assim, de quadradinho, tá vendo? Aí quando eu fizer assim vai sair os quadradinhos. Eu espero, né? Meu olho começou a arder agora. Sério, ele realmente começou a arder. E eu não posso colocar a mão no olho. Vou lavar a mão. Gente, o olho tá ardendo, mas não vamos parar, né? Tá, ó. A cebola tá aqui. E eu vou colocar ela na panela junto com a margarina. Vamos ligar o fogo. Vou deixar o fogo não tão alto. E vou mexer aqui. Pra esperar a cebola dourar um pouco. Tô aqui. E eu preciso falar uma coisa. Antes eu tive uma dúvida. Que eu tive que pesquisar no Google, lembra? Porque a senhorita minha mãe tá estudando. E falou que não. Eu ia ter que me virar. Tô me virar. Bom, eu tirei um pouco do fogo. Porque eu sou meio lerda, tá? Mas eu vou colocar uma colher de farinha. Voltar no fogo. E depois colocar o leite. Então, essa parte aqui. Ela é bem interessante, olha. Olha o que eu vou fazer. Peguei isso aqui. Aí eu vou colocar o macarrão. Aí eu vou colocar o queijo. O peito de peru. O molho em cima. E vou fazer em umas camadas, eu acho. Pra ficar, tipo, tudo recheado. Vamos ver se vai dar certo, né? E nem. Tá. Não queria falar nada não, mas eu acho que eu lacrei. Tá bonito, né? Espero que seja gostoso também. Eu tô morrendo de fome. Eu tô do capítulo. Colocar o queijo ralado pra dar o gran finale. Valeu. Como eu coloquei o queijo, eu acho que eu vou colocar um pouquinho no micro-ondas pra derreter o queijo. Porque o queijo é derretido. Então, eu vou colocar aqui um minuto. Eu não coloquei só um minuto, gente. Coloquei um minuto, mas percebi que o queijo não tinha derretido. Então, eu coloquei mais um minuto. Então, eu coloquei dois. Arrumei a mesa. Estamos de gente muito cozinheira. Muito mesmo. Agora, vamos chamar todo mundo pra comer. Vamos olhar, Guilherme. Tá tendo a honra de pegar a primeira parte. Olha, Guilherme. Tem que ver se tá bom mesmo. Olha isso, gente. Ó, quando puxa. Deixa eu esperar ele puxar. Olha o queijo, olha. Tá me dando agora a boca. Eita, eita. Agora, minha mãe. Aí, mãe, tá orgulhosa de mim? Ah, tô orgulhosa. Acho que eu vou estudar todo dia pra você fazer o almoço. Eu acho que vai ser uma ótima delícia isso daqui. Meu Deus. Quarentena engordante. O que você achou do meu almoço? Peraí, peraí. Vai? Ó. Ruim não tá. Não tem graça. Mas tá muito bom. Ah, tá. Porque eu sei que tá bom só de olhar. Agora, minha mãe. Vai, mãe. Coloca aí que eu tô com fome. Então, tô só querendo pegar a reação de vocês. Tá bom? Muito bom. Agora é a minha vez. Vamos lá. Vamos ver se tá bom mesmo. Hum. Hum. Tá uma delícia. Essa é uma das minhas comidas preferidas. Me fala aí nos comentários qual é a sua. E se você também sabe alguma receita. Quiser me passar. Deixa aí. E é isso, gente. Boa quarentena pra vocês. Fiquem em casa. Se cuidem. Larem bastante as mãos. E comam. Que é uma coisa muito boa. Cuidado só pra não ficar gordinho. Hum. Hum. E comam. E comam. E comam. E comam. E comam.